Gente, aqui a Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa, bom dia Rio de Janeiro, sol escaldante no Rio de Janeiro. Antes de falar sobre o Botafogo, não se esqueçam, se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui é o canal da torcida do fogão. Aqui você é torcedor, aqui você é torcedora, sempre em primeiro lugar junto com o Botafogo de futebol e regatas. Bom, como era previsto, o Botafogo perdeu para o Santos. Claro que eu até achei o Botafogo até não tão ruim quanto de outras partidas, mas erros bizarros em escalação com alguns jogadores que todo mundo já está careca de saber que nunca vão dar certo no Botafogo. E hoje, dizendo que vai sair Canu, que pode sair Benvenuto, que pode sair do seu Mikei, isso é óbvio que vão sair, por isso o descomprometimento de alguns jogadores do Botafogo, porque sabem, o Botafogo indo para a Série B, muitos que foram, né, que ajudaram demais nesse projeto de cair para a Série B, vão largar o parco, né, que o Diego Sr. Ronda e outros demais que com certeza irão sair. Mas, uma certeza a gente vai ter, que o Botafogo, se não mudar a conduta, a atitude de dirigentes, de técnico, de jogadores, não mudar tudo, Botafogo será o mesmo do mesmo, indo para o pior, que é muito pior. Agora, sabe quem paga a conta disso tudo e quem sofre? Coração sangrando e triste? Nós, torcedores. Essa é a grande realidade. Enquanto eles brincam de ser dirigentes, brincam com os nossos sentimentos, quem sofre sempre é a torcida verdadeira, aquela torcida que fica esperando migalhas de alegria, coisa que nós não temos há bastante tempo. Não vou nem dizer décadas, porque todo mundo também já sabe disso. Como eu digo sempre, não acredito nesses dirigentes, não acredito em jogadores, não acredito em técnicos, não acredito em nada. Se não mudar tudo, é lamentável uma instituição como o Botafogo ficar à deriva. Um Titanic só aguardando o Iceberg. Aqui, Elisa Martins Gloriosa, no seu canal, Elisa Martins Gloriosa. Se inscreva no canal, faça propaganda no canal, nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram e Facebook. Ou seja membro do canal, porque aqui, com certeza, é um canal independente aqui, meu amor. Aqui não tem rabo preso com ninguém não, viu? E pode ter certeza que o Botafogo de Futebol Regatas e a torcida gloriosa sempre serão defendidos com unhas e dentes. Beijo grande, fiquem com Deus e curta a segunda-feira. Que todos estejam bem. Beijo grande pra todos, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.